foragido por suspeita de tentativa de homicídio. O delegado do caso conta mais detalhes pra gente. A Polícia Civil da região de Itaporanga, através do nosso grupo tático especial GTE e de investigadores da delegacia de Itaporanga, prendeu hoje o indivíduo que se encontrava foragido. Contra ele havia sido expedido um mandado de prisão pela comarca da cidade de São José de Piranhas. Ele praticou um crime de tentativa de homicídio naquela região e foi sentenciado, foi condenado à prisão em resíduo fechado. Nossos investigadores conseguiram localizá-lo na zona rural de Conceição e efetuaram a prisão. Este indivíduo tem a idade de 39 anos e é considerado de certa periculosidade. Dentro de sua residência foi encontrado ainda um rifle calibre 22, motivo pelo qual, além do mandado de prisão, ele também foi autuado em flagrante delito por crime de posse irregular de arma de fogo e de munição, já que também havia 10 munições dentro de sua residência. Ele ainda tentou evadir-se no momento da abordagem da Polícia Civil. Quando ele viu a equipe de policiais civis pela frente da residência, ele tentou fugir pelos fundos da residência, só que lá no sul também já havia uma equipe de policiais civis esperando por ele e ali foi efetuada a sua prisão. Ele agora aguardará a audiência de custódia. Sabe quem chegou pra gente aqui agora? Ele e o Váquio!